Olá galera, boa noite aí pra todos galera. Galera, resolvi fazer esse vídeo aqui rapidinho pra vocês só pra falar dessa planta aqui, beleza? A gente tem várias mudas aqui pessoal, ó, tem esse aqui que é um pé de graviola, né seu Francisco? Um pézinho de graviola aqui, é, que já tá no ponto pessoal da gente plantar, a gente já vai plantar já, né seu Francisco? Aqui ó, por isso que a gente plantou, né, a gente plantou ele nesse saquinho aqui, né, simples. É, mas a gente vai falar, meus amigos, dessa planta aqui ó, é, pra quem não sabe pessoal, isso aqui é um pé, é uma muda de jasmin bulgari, beleza? Conhecido em outra região como jasmin bulgari, né, também é conhecido por esse nome. É uma planta, meus amigos, muito fácil de você se fazer a muda, né, é muito fácil, né seu Francisco? Inclusive, nós aqui temos várias mudas dessa planta aqui. Pessoal, ó, eu postei um vídeo dessa planta aqui, toda florida, né, com aquelas flores bonitas e cheirosas. Pra quem não sabe, a planta jasmin bulgari, ela produz uma flor, que é uma das flores mais cheirosas que existem aqui na nossa região. E talvez aí, você que tem essa planta aqui, você sabe do que eu tô falando, beleza? É, pessoal, eu postei um vídeo lá no meu canal, esse vídeo já passou de mil visualizações. Então, agradeço aí a vocês que visualizaram aí nosso vídeo, né seu Francisco? Muito obrigado. Mas você, pessoal, que visualiza o vídeo e não se inscreve, se inscreve aí, galera. Você quando dá uma olhada no nosso vídeo aí, vai lá, peça naquele nominho assim, inscreva-se. E segue a gente aí, dá essa força pra gente aí, beleza? Pra nós chegar meio inscrito aí rapidinho, ok? Pessoal, pra quem não sabe, essa planta aqui chama-se jasmin bulgari, é uma planta muito fácil de se fazer a muda. E talvez a sua planta aí, a sua planta aí, ela não esteja produzindo flor, né seu Francisco? Tá produzindo flor, é a flor, né? A flor, o fruto também, isso dá pra outras plantas também por fora também que tem, né? Pois é, talvez a sua planta aí, ela não esteja colocando a flor, que é uma... Todo mundo sabe que a planta jasmin bulgari, ela tem uma flor muito cheirosa. Você que tem essa planta aí há muito tempo e ela não tá produzindo flor, eu vou dar a dica pra vocês. Pessoal, faça a polda dela, uma polda bem feita. Tira aqueles galhos, tira aqueles galhos que você vê que não tá dando flor, ou talvez esteja atrasando a planta. Corta, né seu Francisco? Porque tem galho, seu Francisco, que às vezes tem galho de planta, que é bem verdinho, é bem bonitinho. Mas não produz fruto ou flor, né? No caso da jasmin bulgari, não tá produzindo a flor. Pois eu vou dizer pra vocês, pessoal, o nome desse galho chama-se chupão, né? É chupão, né? Que dá na madeira, que dá na... Ele dá em vários galhos que atrofia a planta, né? Quando desenvolve o carro dele. Então você tem que tirar ele pra poder a planta desenvolver, né? Porque, pessoal, se você fizer uma polda bem feita aí na sua planta jasmin bulgari, ela vai produzir sim flor. Porque vai nascer galhos novos e esses galhos novos vai ter aquela força de nascer a flor. Outra dica, pessoal, se a sua planta não tá colocando a flor, talvez seja também na aguação. Então, adubação também tem que ter. Ou adubo. Mas a gente vai falar do adubo já, já. Talvez seja aguação. Senhor Francisco, aqui, pessoal, aqui nós temos vários tipos de muda de planta. Também temos uma horta, né? Inclusive, nós estamos começando uma horta nova, né, Senhor Francisco? O senhor já tá com uma hortaliça nova. E nessa hortaliça, meus amigos, tem canteiro muito grande, de 11 metros, né? Mas voltando ao assunto, em termos de aguação, quando você for aguar essa planta aqui, qual é o melhor horário, Senhor Francisco, de aguar? Ou pela manhã cedinho, ou a tardezinha, depois das 5 da tarde, o sol tiver bem frio pra aguar ela nas plantas, né? Sabe por quê, pessoal? Ó, talvez, por que eu digo que pode ser aguação também que queima a sua planta? A partir das 9 horas, meus amigos, se você for aguar a sua planta a partir das 9 horas, o sol já tá quente. E quando o sol tá quente, a terra tá quente. E aí, quando você aguar, aquela água vai descer uma água morna, né, Senhor Francisco? Vai entrar na terra quente, pessoal, e não faz bem pra raiz das plantas. Não faz bem, beleza? O horário mais correto de você aguar as suas plantas é cedo. De 6 horas, 5 horas, 6, 7, até 8 horas, beleza? Mas o certo mesmo, você aguar até as 7 horas, Senhor Francisco, que é o melhor horário que tem. O sol tá bem frio, né? Exatamente. E na parte da tarde, pessoal, das 5 às 6, o sol já tá frio e a terra tá esfriando e aí vai servir pra noite. A noite ela vai estar dormindo úmida pra amanhecer. Pessoal, também o que pode estar atrasando a sua planta jasmim, bugada, ela não colocar flor, seja também o adubo que você usa, beleza? Porque aqui, o adubo que nós usamos, ela não impacta da planta crescer. No caso, eu fiz, ó pessoal, eu fiz essa muda aqui de um galho. Eu cortei esse galho, cortei esse galho, coloquei esse galhozinho, Senhor Francisco, eu coloquei ele num pouquinho de água com um pouquinho de terra com esteto do gado, né? A festa do gado. E aí estamos, pessoal, de 3 a 4 dias nasceu a raizinha. Eu só acrescentei mais um pouco de terra com adubo, com esteto do gado. E tá aqui o resultado. Eu tô mostrando o resultado pra vocês. E se vocês podem ver, pessoal, ela já tá começando o que? Sair aqui, ó. Nessa, Francisco. Tá nascendo o olhinho, né? Já tá nascendo o olhinho. E fora essa muda aqui, meus amigos, eu fiz muitas mudas dela, dessa planta aqui. Quando tiver grande, a gente vai fazer um vídeo pra mostrar, né, Senhor Francisco? Com certeza, viu? Então é isso, meus amigos. As três dicas que eu dou. Por que é que a sua planta, a sua planta jasmim, bugada, ela não tá produzindo a flor? Ou seja, que você não esteja paudando ela direito. Ou seja, aguação, você pode tá aguando ela no horário errado. Ou seja, o adubo. Beleza? Você pode colocar um adubo, porque esse adubo não está fazendo bem a raiz da planta. Pra quem não sabe, meus amigos, existe uma espécie de verme, chamada nematóide, né? Que ele ataca a raiz das plantas. Ele, ó, ele empata a planta crescer, colocar fruto ou flor, né? Tudo isso, esse verme empata. E talvez pode ser o que, Senhor Francisco? Trazido através desses adubos, né? Que tem adubo que... Talvez você come pensando que é bom, mas na verdade não é. Só tem um nome mesmo. A terra, o adubo é fraco, né? A terra é fraca também. Então tem que ter um adubo mais forte que a terra. Pra plantas desenvolver e crescer bonita e florescer, né? E tem mais, pessoal. Quando você for misturar o adubo com a terra, você tem que colocar a quantidade certa. Você não pode colocar um pouco de terra e mais adubo. Sempre coloca mais terra do que adubo, né, Senhor Francisco? A terra e o adubo tem que ser um pouco menos e mais terra, né? No caso, você usar o esteto da galinha. Me diga, Senhor Francisco. O esteto da galinha, pra um... Vamos supor, pra um recipiente desse aqui, que é feito de garrafa pet. Aqui nós fizemos. Aí tem que ser pouquinho, né? Tem que ser mais ou menos o que? Uma mão cheirinha, né? Uma mão cheia, uma vaziazinha pequenininha, uma mão cheirinha. Nem muito cheia, porque o esteto de gadeira é muito forte. E principalmente da galinha, né? Que é muito quente. Então tem que ser menos esteto e mais areia, né? Porque senão, mais terra, né? Se não queima, se você colocar mais esteto, mais adubo do que terra, vai queimar a planta. Você pode aguar, você pode aguar de todo jeito, ela não vai desenvolver. Por quê? Tá muito forte. A vitamina ali na raiz da planta. Galera, é isso. Espero que nós tenhamos tirado aí a dúvida de vocês. O modo que eu falei pra vocês é o modo que a gente usa aqui. Como eu fazer a muda, não existe aquele rodeio touro pra você fazer a muda. Que eu vejo aí vários rodeios. Ah, não. Do jeito que eu fiz, tá aqui. Só tirei um galhozinho. Coloquei nesse recipiente aqui. Fiz uns buraquinhos, né? Que é pra água não ficar... Não encharcar a planta. Não encharcar a planta. Coloquei o galho, pessoal. Como eu falei pra vocês, numa pequena porção de água com um pouquinho de terra. Questão de três a quatro dias nasceu as raizinhas. Só acrescentei mais um pouco de terra com adubo. E aí vocês estão vendo o resultado, beleza? É simples e fácil. Pessoal, pra encerrar o vídeo, esse aqui é um pé de graviola, beleza? É. Essa planta aqui, ela não é de vaso, né? Não. Não é de vaso, pessoal. Não. Pra terra mesmo, né? A gente tá mostrando pra vocês o quê? Aqui, a graviola... Esse pé de graviola aqui foi o meu amigo Francisco que fez. E ele trouxe aqui pra nós fazer esse vídeo. Francisco, aqui praticamente foi na semente, né? É. Foi na semente colocada, né? Porque tem a graviola, tem a semente. A gente colocou a semente aqui, que é a graviola, né? Comeu a fruta. Comeu a fruta e coloca uma semente. Daí desenvolveu, tá esse pé aqui grande. E logo, logo eu vou colocar na terra, né? Que é tabu de papel já, se é aterrado. Plantado na terra, dizendo assim. Pra desenvolver na terra, né? Pois é, pessoal. Apresento pra vocês aí o pé de graviola, beleza? É, aqui já tá no ponto da gente plantar. A gente já vai plantar amanhã. A gente já tem o canto certo. Pessoal, é isso. A gente tem mais uma planta aqui. Pedi pro seu Francisco pegar aqui. Que a gente tem um estoque aqui. A gente vai pegar aqui o abacate, pessoal. Pra mostrar pra vocês. O abacate é tamanho adulto, né? Olha aqui, pessoal. Aqui, acho que o celular não vai pegar todo. Esse aqui, meus amigos, é um pé de abacate, beleza? Por que a gente planta abacate? Nós sabemos que aqui a terra que nós temos aqui é uma terra muito boa pra plantação. Beleza? Veja só, pessoal. A gente não usa nada assim sofisticado. A gente usa mesmo simples. Sacuzinho de... Sacuzinho de arroz. Açúcar, né? Açúcar. É isso que a gente usa, beleza? A gente não gasta com essas coisas que a gente não tem, né, Sr. Francisco? Começa um pouquinho mesmo, né? Então é isso. A gente usa esse saquinho aqui. Aqui também, meus amigos, foi na semente caroço, né? Cimento também. O caroço. O caroço do abacate. O cimento também, né? Olha só, pessoal. A qualidade que tá essa muda aqui de abacate. Sabe como é que você faz uma muda dessa? É simples, meus amigos. É simples. Sr. Francisco, e aí? Quem tinha usado, a gente tinha plantado aqui ele. Foi plantado o caroço do abacate, né? Coloquei dentro do saco, com adubo, né? Aguei, desenvolveu o tamanho dele, o tamanho do abacate. Já tá pronto, o pé do abacate tá pronto de ser colocado também na terra também, né? Não existe o rodeio, pessoal. Aqui é tudo natural. Um pouquinho de terra com esteto do gado. Pronto. Todo mundo sabe que o esteto é a fresa do gado, né? Bem sequinha. Verdade. Botou pouco esteto, mais terra. Agulha, pessoal. Três vezes na semana. Um recipinho aqui desse aqui, três, quatro vezes. Na semana. Pronto. Não precisa aguar a semana inteira, não. Porque senão encharca, né, Sr. Francisco? Encharca é a planta, não vai desenvolver, vai morrer, né? Olha aí, pessoal. Tamanho, olha a qualidade. O abacate é bom mesmo. O jeito que nós falamos, né? É um planta bem simples, vem de fazer, né? Do jeito que nós falamos, top, né? Isso aí. Sr. Francisco, mais um saputinho. Tem saputinho também, né? Um saputinho. Bacana também, né? Olha, o saputinho também. É o caroço também, né? Esse aqui é o saputinho, beleza? A gente está apresentando de um por um o saputinho. Para quem não sabe, o saputinho é aquela fruta bem docinha, né? Aqui tem demais. Com certeza. Pessoal, aqui, mais uma vez, ó. Do jeito que fez a muda do abacate, o saputinho não é planta de vaso, não, pessoal. Aqui, o saputinho, ela não é planta de vaso, beleza? A gente está mostrando para vocês hoje, porque amanhã a gente já vai plantar já no ponto de ficar, beleza? Então, é isso. O saputinho é a mesma forma. Você pega a semente, coloca num saquinho desse aqui. Agua, né, Sr. Francisco? Três, quatro vezes na semana. E está feito o pé de saputinho, né? Está feito o pé de saputinho, beleza? Pessoal, que Deus abençoe vocês. É vídeo simples mesmo, é que é natural da nossa terra. Convidamos a vocês a se inscrever no nosso canal. Se inscreve aí, dá o like. Mete o dedo aí, ó. Mete o dedo, pessoal. Mete o dedo aí, dá o like. Se inscreve. Se inscreve no nosso canal aí. Faz esse canal crescer aí, pessoal. Nos ajuda aí. Você pode nos ajudar aí, pessoal. Valeu? Que Deus abençoe. Ajuda a gente, pessoal. Que nós juntos vamos vencer, beleza? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E valeu, né, Sr. Francisco? Valeu, pessoal. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.